E para contar em letras maiúsculas as emoções dessa final em palavras do microfone Ele, barbeiro, professor de história, rádio alista, locutor de odeios De Autônia, Paraná para o Brasil, entre ação, meu amigo e companheiro, Gedo Lovato Alô Autônia, vamos para a disputa final Gedo Lovato Obrigado, Drinque Agora vem o Diago Roling de Lima Ele vem de Guerreiro, Paraná Andarilho Paele O Toro da Velha Oeste, a Boiada do Wagner O Portando Ilha Sartori de Esputa Fina Vem o Diago Roling Abriu a porta, mandou para fora Agora vai manter agora que mais um pulador Minha Nossa Senhora Andarilho da Velha Oeste, Riquimora Ele começa a final com os oito principais touros da semana E os oito capaz que mais pontuaram Pessoal MG para médicos e prontidão E agora, a Emíri vai embora Maicon Eduardo O boiadeiro de Santo Isabel E vai... A NU da Corteira Vem ajuda a colar o Moisés Para a dor, Rodo Pio Cadê a fama do povo? A Vincent de Mery Rodo Pio 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 Maicon Eduardo Nativo do Açalto Forte Henrique Maraca É a primeira parada na final E é um Paranaense dos bons, hein? Ele está correndo atrás de pontos preciosos No campeonato Para jogar ele a semana que vem Lá no Interestadual Na última etapa do ano Lá em Otigueira no Paraná Fez a lição em casa Oito segundos concluindo O campeão externo da capa da Itapé Mas, São Paulo Campeão de Nova Jonte Campeão de Bom Jesus Lá no querido Goiás Segundo a Rodrigues Carmin 82,75 Sensação A bola vem trazendo o menino Ele é o Claudio Montanha Júnior De Ribeirão dos Índios Vai no Boa Livre A boiada do João Inácio Vai acionar a disputa final Vai sentando no Boa Internacional É o Claudio Montanha Júnior Em Boiva a boiada Jota e do João Inácio Abriu a porteira Deixou embora garoto O menino é bom Ele é douraque Menino arrojado Levou tralhado Levou fechado Rodopeando Remando Deixando o peito Rompeu os oito Pode aplaudir Jotão Palmas, palmas, palmas É um dos talentos Revelado na roceira Dos jogadores do campeonato Após seis demoradas Ele volta no Brasil E após oito anos Ele volta em outubro O convidado especial Do presidente Vanderson Do diretor de Odeus Marquinho Júnior dos Filhos Muita demais A semana inteira Faz a lição de casa Será que ele vai assumir As heranças? Ô Montanha Júnior Oitenta e sete Ponto setenta e cinco Segura a catiga ali A noina é setor E aí é Rosita Vem trazendo o menino É o Matheus Marques Dias O boiadeiro Vem de Douradina No Paraná Ele vai no Milênio A boiadeira JT do Jornal O portão M Motos Na disputa final A de Autônia 2022 Vai-nibora Abre o portão Pega por baixo Pega por baixo Dos dois lados Na tua mão Patinando Rodando pra trás Mandando braço Autônia gosta Pode aplaudir o menino Sem medo de errar Dos conjuntos mais perfeitos Da semana Tá aí o compõe Na tridão Na tina Aí até o meu parceiro O Hino Do Nicolas Do Matheus Oceano E do Rodrigo Que vai ter a VPN Na bruta Em fevereiro O lotaria técnica Todo milênio É marca de burros É a J.I. Boquimus O João Inácio Coutinho Nos Estados Unidos O gago do setembro Aqui Passada perfeita É a final Da espontânea 2022 Isso é o Paraná A maior nota De toda a semana Aplaudirem ao torne É 89.75 Aí é Roseta Chefe Sim Ela vem trazendo ele O Paulo Eduardo Roseto É o TT do Colorado Ele vai no capricho O touro da salto forte O portão do depósito O portão do depósito O aliança vai funcionar O 30 segundos Acionou o portão Para o TT É o modelo Coronado Boizão Duro Nossa senhora Chamou Ele bregou Dispensou Merece as palmas O TT O que é o O Paulo do depósito O terceiro O terceiro Pula com o papipal Vem na mão do depósito Abriu Abriu Pendeu na traia Ele tenta retomar Mas ele não vai de jeito Parabéns Ao condomínio da salto forte Parabéns Respeitando o quimus É boiada de claridade É o curral de elite Parabéns Agora o Mandeiro Santos O boiadeiro vem de Santa Rita Do Araguaia Ele vai no meia-noite A boiada é J.R. Da Sumira O portão da BMG Vai acionar O menino vem sentando Vem amarrando É na disputa final Agora o Toné vai torcer pra ele As cidades da vizinhança Falando a disputa final Abriu A ponteira Mandou fora Madregoca no boi Joga pra voltar Deitou pra trás Mandou um braço Nossa senhora Bandeira vermelha Valendo Enrique Olha Infelizmente Ele vai tocar no toro Antes dos dois segundos E o refeiro gostar Deu Tô no meia-noite Vem na conta É experiente O goiano Puxa Tô com o toro Agradecer E olha agora O time de salva-vidas O Bituim Popó Chiquão O Bituim Dá o corpo Voltou Deu o corpo De novo Merece uma Samba de palmas Os anjos da arena Olha o Bituim Olha o Popó Olha o Chiquão Time WG O lado não para Vem embora Vem trazendo O menino Ian Victor Vem de Assis Brasil no Acre É o acreano Que vai no Prado Que a boiada é a vela Oeste O portão Depósito Aliança Vai valendo a disputa Final Eu chamo a atenção De vocês Para esse menino É o Victor Que assiste Brasil é o acreano Abra o porteiro Para o acreano É pra topo Para velho Oeste Ligeiro É o acreano É o acreano do brejo Ele é duro na praia Ele é firme É o dono Pode aplaudir Vai me incentivar o menino Cadê a palma do povo E o torno Mato Ivan Victor O acreano Ele veio de longe Siqueira É o bom título É a vela 10.1 Esse ano Foi vice-campeão De quatro etapas E com essa montaria Automaticamente Ele vai assumir a liderança Porque Não caiu de nada É o primeiro comboio Com 100% De aproveitamento Valeu O acreano O menino da mídia O menino de 15 lives Do Instagram Por dia Aguardando O voto Eu chamo a atenção De vocês agora Vem a última Da disputa final Vem trazendo o menino Ele é Viní Paulo Boiadeiro Vem de Luanda Do Paraná Ele vai no Estradeira Boiadeiro Boi oeste Champion Road Boiada do Sido Ele não quer Jatorô Aqui pertinho Da porteira Vai embora Viní Paulo Estradeiro Da caboe Ferro Já falei Redopiou Cadê a palma do povo Sensacional Abriu a roseta Grita pra ele Com pelos oito segundos Getúlio Matos Viní Paulo Do Estradeiro É pra fechar Com chave de ouro Uma super montaria E uma super semana Do Viní O conhecido Cacá do Vale Foi campeão Esse ano De Palestina É um dos Lobados Do Campeonato A partir de quinta-feira Ele vai representar O Estado do Paraná Lá em Otiqueira Na Copa Interestados Aplaudi O campeão O campeão O campeão 90.50 Aí É Roseta É Sensacional Internacional Internacional Sobre-se Internacional E Graça Engenhar Apo deutlich Da